Eu quero, em primeiro lugar, comunicar a vocês que estou tomado e possuído com muita emoção. Porque eu aprendi na vida a não separar a política da emoção, do sentimento, da paixão, do sofrimento, das dúvidas. E quero dizer isso especialmente, companheira Gleisi, para o companheiro que não está aqui. E, companheiro, que é o coração desse projeto. É o coração, a alma, a simbologia, a subjetividade de quem apostou na criação do Partido dos Trabalhadores. É este, companheiro, que a classe dominante brasileira não aceita, quer interditar, para viabilizar um projeto perverso, entreguista, antidemocrático, da barbárie social. Por isso que, para nós, é questão de vida e estratégia a luta lula livre. E este, companheiro, que é o coração desse projeto, representa essa geração de homens e mulheres que fizeram um pacto, e qual é o nosso pacto, companheiras e companheiros? É que as nossas vidas, e fizemos essa escolha, ao se filiar no partido, ao fazer o debate, ao fazer a luta, nós tomamos uma decisão, uma concepção de vida que só tem sentido se estiver a serviço de um projeto coletivo, de uma luta e de um infinito. Por isso que a estrela vermelha, a estrela vermelha, a cor vermelha desse partido, representa muita coisa para nós. Eu sei que os companheiros que estão na cadeia, eu vivi essa experiência, estão no limite. E a cadeia coloca o ser humano no limite. Ou ele se levanta e luta, ou então ele cai. E aí nós aprendemos nesse partido a levar em conta um outro ensinamento. Para nós lutadores do socialismo, para nós petistas, nós aprendemos que a humilhação, baixar a cabeça e mudar de lado é a morte. A luta é apenas o risco de morrer. E nós escolhemos o risco, o risco do debate, o risco da divergência, o risco da dúvida, o risco de nos juntar, o risco de que a gente é companheiros e companheiras de uma caminhada. E nós amarramos as nossas vidas nesse projeto libertário, humanista, democrático e socialista. E o sétimo congresso vai representar um grande acontecimento, porque de todos os congressos do PT, este é o mais importante. É o mais importante porque ele vai significar o retrovisor e o para-brisa. O retrovisor para o balanço. Não o balanço que a classe dominante quer que a gente faça, mas o balanço que nós vamos fazer. Ele vai representar o retrovisor para a gente resgatar a memória, não a memória morta, mas a memória daqueles que suaram, que receberam xingamento, daqueles que foram condenados, daqueles que foram presos, daqueles que deram suas vidas, daqueles que tiveram problema com família, com a comunidade, mas disseram, o coração nosso é vermelho. Este retrovisor é fundamental no congresso, mas ele tem que ter um grande para-brisa, que é exatamente o futuro, o futuro que nós vamos definir neste congresso, nas suas plenárias, nos seus debates. Portanto, este é um congresso singular na história do nosso partido. Por isso, companheiras e companheiros, eu quero dizer que nós aprendemos a fazer o debate, a combater e a lutar. Temos diferenças, temos algumas divergências, mas existe uma coisa. Nós aprendemos na vida que não dá para mudar de lado. Nós temos um lado, que é o lado da luta, do combate, da democracia, do socialismo, dos direitos, da soberania nacional, do Lula livre. É o lado daqueles que têm sonhos e nós aprendemos a sonhar. Porque o sonho para nós não é um fato qualquer. O sonho para nós mexe com o nosso coração, mexe com as nossas entranhas, porque isso dá sentido à nossa vida. As nossas vidas, as gerações que vêm por aí, fazem essa caminhada. E eu acho que o sétimo congresso, companheira Gleice, companheira Haddad, todos os companheiros que estão aqui, vai representar, com certeza, um grande salto político. Este congresso é para derrotar a direita. Este congresso é do combate. Este congresso é de um partido que não tem medo de divergir. Porque nós temos algo muito maior que nos unifica, que é a causa, o sonho, a utopia. Uma utopia! Que se realiza em cada ato, em cada momento. Eu estou emocionado e queria abraçar a todos vocês. E queria abraçar dizendo que a vida não tem sentido. Se a gente não fizer da política aquilo que é a supremacia da liberdade humana. As ditaduras quebram a política e tiram dela o sentido de construir cidadania, transformação, revolução e mudança. E nós dizemos, basta, não dá. Vamos lutar. Um grande abraço. Viva o PT, Lula livre!